Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Pessoal, todo mundo sabe que no dia 22 agora de setembro, foi publicado em Diário Oficial da União as revisões de benefícios do INSS. Isso mesmo, nós estamos falando aqui de pente fino. Essas revisões vão incluir principalmente benefícios de incapacidade que estão há mais de seis meses sem perícia. Isso incluindo auxílio do ENS por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, e outros benefícios. O INSS também vai visar muitos dos beneficiários do BPC, tá? No caso da questão das pessoas com deficiência que também estão há um bom tempo sem fazer perícia. O objetivo sempre que o INSS alega dos pentes finos é descobrir fraude, pessoas que não deveriam estar recebendo benefícios. Por exemplo, segurados que já faleceram e a família continua recebendo o benefício. Isso acontece muito. Não é justo, nós sabemos que é ilegal, que não deve ser feito, mas infelizmente esse tipo de coisa acontece e acaba prejudicando aquelas pessoas que levam as suas vidas sem nenhum tipo de fraude, sem nenhum tipo de desonestidade. Uma mudança muito grande que houve também nesse pente fino, no caso, será as avaliações de toda a documentação, mesmo sem a convocação desses segurados para fazerem uma perícia presencial. No caso, se chama, caso essa perícia documental, ela não precisa da autorização do segurado, nem mesmo a sua convocação. Caso o INSS tenha alguma dúvida nos documentos, que vão ser analisados minuciosamente, vai entrar em contato com você, sim, para tirar informações e provavelmente também já lhe marcaram uma perícia. Então, você que está de auxílio de doença, que está mais de seis meses sem fazer perícia, já se precavenha, procure o seu médico, providencie o mais rápido possível um atestado médico atualizado, os seus laudos, exames médicos, receituários, tudo atualizado para que você não tenha problema. Lembrando, no laudo médico deve ter o seu nome completo, nome do médico CRM, o CID da doença é muito importante, uma previsão do tempo que você vai necessitar ficar afastado. É claro que o médico não pode definir um prazo correto, mas ele pode fazer uma estimativa pelo diagnóstico. As aposentadorias por invalidez também estão na mira do INSS. Muitos aposentados por invalidez terão que passar novamente por perícia. Aqueles benefícios que foram concedidos judicialmente, podem sim passar por perícia, tá pessoal? Só está fora de pente fino e de revisões, aquele aposentado por invalidez tem mais de 60 anos, aquele que tem 55 anos e recebe o benefício a mais de 15, e os portadores do HIV. O resto, todos estão passíveis de participar desse pente fino. Caso você tenha alguma dúvida com relação ao pente fino, se você vai ser convocado ou não, ou precise fazer uma revisão, ou mesmo reagendar uma perícia, é muito importante que você tenha o portal Meu INSS, onde você tem disponível diversos serviços, sem você precisar entrar em contato com o INSS. Você, no seu smartphone, pode resolver tudo da sala da sua casa, principalmente você beneficiário do BPC. Você pode enviar documentos através do portal, você pode fazer requerimentos de perícia, você pode entrar com contestação, no caso, por exemplo, do seu benefício ser cessado, você pode ali fazer um requerimento diretamente para a junta de recursos do INSS, e todas as informações com relação ao seu benefício, ali estão disponíveis. Caso você não tenha o portal, não sabe como fazer esse cadastro, nós temos um vídeo aqui no canal que eu explico de maneira muito fácil, e muito simples, como você fazer esse cadastro rapidinho, e já começar a se utilizar dessa ferramenta, que é muito importante para você segurar. A maioria dos casos, o INSS vai enviar uma comunicação para a casa do segurado, e existe um prazo para resposta, que é de 30 dias. Caso você more numa casa com muita gente, já deixe avisado para todos os seus familiares, chegando qualquer correspondência, qualquer coisa do INSS, lhe entregar o mais rápido possível. Marcar uma perícia, depois que você entrar em contato, e você não puder comparecer, por exemplo, tiver um compromisso, você vê que não vai conseguir passar por essa perícia naquele dia, pelo menos uma semana antes, entre em contato com o INSS, para eles fazerem o reagendamento dessa perícia. Não deixe para a última hora, porque pode acontecer, deles não conseguirem fazer o reagendamento, e se você não for à perícia, o seu benefício pode ser suspenso ou bloqueado. Isso quer dizer, você não vai conseguir retirar o seu dinheiro do banco, ou mesmo o INSS deixa de depositar esse dinheiro. Os casos que nós sabemos, que existe muita injustiça, por exemplo, esse segurado reúne todas as documentações, tem todas as sequelas de um acidente, que vai impedir dele continuar exercendo as suas funções, e o perito, na hora, não olha nem na cara desse segurado, não vê a documentação, simplesmente nega o benefício sem explicação, sem fazer nenhum exame, nada. Você se sentiu prejudicado? Aconteceu isso com você? Você tenta os recursos administrativos do INSS. Vai marcar uma nova perícia, se for negado novamente, você tem o recurso dentro da junta de recursos no INSS. Mas você também já pode agendar ou entrar com uma ação na justiça. Para você saber mais informações, terem seus direitos garantidos, é melhor você procurar um advogado previdenciário, que ele sabe tudo da lei, vai saber conduzir, e mesmo com o recurso administrativo no INSS, você não precisa ficar aguardando a resposta. Você já pode ingressar com essa ação no Juizado Especial Federal. Lembrando também que toda a sua documentação, todo o seu cadastro dentro do INSS, deve estar atualizado, porque a justiça também vai marcar perícia para você, pode precisar entrar em contato, e eles vão utilizar esses dados que você deixou no cadastro, para poder solicitar, no caso, a sua presente. O pente fino não é uma questão de se desesperar, tá, pessoal? Ele acontece mesmo, infelizmente, essas revisões são naturais que o INSS faz. Injustiças acontecem, mas como nós acabamos de falar, se aconteceu de você ser injustiçado, entre com recursos na justiça. exija os seus direitos, não desanime, porque muitas atitudes que o INSS faz é isso, eles tentam vencer esse segurado, através do cansaço. Se você desistir, você vai sair no prejuízo, e o INSS é que vai sair ganhando, então não desista. Meu amigo, minha amiga, que chegaram aqui a primeira vez aqui no nosso canal, sejam bem-vindos, aproveite todos os conteúdos que já existem aqui no canal, são mais de 400 vídeos à disposição, que já ajudaram muita gente, e vai ajudar muito a você também. Gostou do nosso trabalho? Dê um likezinho no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para sempre receber nossos novos conteúdos em primeira mão. Meu amigo, minha amiga, que estão sempre aqui comigo, eu não tenho como agradecer, meu muito obrigado, que Deus lhes abençoe, traga paz, harmonia, essa semana vai ser uma semana corrida, que todos nós tenhamos paciência e força, para vencer os obstáculos que aparecerem. Até os próximos vídeos, e um forte abraço.